Olá, eu sou Rafaela Vivas e este é o Justiça Agora com as informações do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal vai julgar a validade de uma lei do Rio Grande do Sul que impede ocupantes invasores de propriedades rurais e urbanas de receber auxílios e de participar de programas sociais estaduais. A norma foi contestada pelo Partido dos Trabalhadores. Na ação direta de inconstitucionalidade, o PT alega que essa lei viola os princípios constitucionais da função social da propriedade e da vedação do retrocesso social. O partido afirma ainda que a norma penaliza os movimentos sociais. O relator da ação no Supremo será o ministro André Mendonça. E a Justiça do Distrito Federal condenou o governo a indenizar um pai pelo erro médico ocorrido em um hospital público, que resultou na morte de um recém-nascido. O homem alegou que a sua ex-companheira era gestante de alto risco e foi internada para monitoramento e indução de parto. No entanto, o monitoramento não foi feito e a cesariana só ocorreu uma hora após a última avaliação, o que contribuiu para a morte do bebê. Segundo a Justiça, a falha na prestação do serviço foi evidente e configurou omissão e negligência. O governo foi condenado a pagar R$ 60 mil de indenização. O Justiça agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.